Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre uma coisa que é super frequente, que são aqueles pés e mãos muito gelados. Então, será que você tem os pés e mãos gelados ou será que seu parceiro tem um pé e mão muito gelado? Alguém na sua família? Então essa informação pode ser útil para você, pode ser útil para alguém próximo. Então pode passar para frente, pega o link lá em cima, manda para quem possa interessar, porque aqui eu vou dar dicas de como lidar com essa situação que é super comum para todo mundo. Então em primeiro lugar, será que é só a sensação da mão e do pé gelado ou será que realmente eles estão mais frios do que o resto do corpo, mais frio do que o ambiente? Será que tem essa diferença? Então muitas vezes é difícil a própria pessoa perceber, principalmente quando a diferença de temperatura é pequena, porque a gente vai usar o tato, a própria mão para sentir a temperatura do corpo e aí fica um pouquinho mais difícil. Às vezes uma outra pessoa avaliando pode perceber essa diferença melhor, mas às vezes a diferença é tão grande que fica fácil de perceber. Agora é importante diferenciar essa sensação de frio de uma dormência, de um formigamento, de uma alteração da sensibilidade que pode acontecer e pode vir por outras doenças também. Então essa sensação de frio, tanto nas mãos quanto nos pés, é super comum, principalmente no inverno, principalmente em locais frios. E aí, onde você mora? É muito frio, muito quente? É muito frequente esse problema onde você está? Quero saber que estado, porque obviamente quem mora no norte do Brasil, nordeste, vai ser diferente de quem mora no sul, sudeste e isso é muito impactado pela temperatura local. E é um problema muito mais frequente nas mulheres, então ocorre nas regiões mais frias, mais frequentemente nas mulheres e isso é uma reação do próprio corpo tentando preservar calor. Então como assim que a mão fica fria e a gente está preservando o calor? Sim, então nossos vasos sofrem uma vasoconstrição, nossos vasos distais de extremidade, então ponta dos dedos, dos pés, das mãos, tentando preservar o calor corporal, o calor central. Então na hora que os vasos se fecham, o sangue não chega na periferia e aí não perde esse calor central. É uma forma do nosso corpo se proteger do frio. Agora, quando você está tendo esse frio nas mãos e nos pés muito mais frequente do que o esperado ou mesmo em dias quentes ou relativamente quentes, aí pode ser um problema e pode ser necessário investigar. E o cirurgião vascular é o especialista que avalia a sua circulação. Então qualquer bloqueio dessa circulação, qualquer bloqueio da chegada do sangue na periferia vai trazer uma diminuição dessa temperatura. Então por isso que é o especialista indicado. Agora o curioso é que tem uma relação genética. A gente já falou bastante do fenômeno de Renault, vou mencionar mais pra frente de novo, mas a própria sensação do frio nas mãos e nos pés está relacionado com a genética. Então se na sua família tem alguém que tem isso, pode passar pra frente. Isso é super frequente. E pode ser uma manifestação leve daquele fenômeno de Renault que eu já comentei. Então a gente já tem vídeo sobre isso. O fenômeno de Renault é aquela situação em que, devido a um gatilho que pode ser o estresse, o frio, ocorre também uma vasoconstrição e que vai mudar a coloração das mãos. Então pode ficar cianótico, roxo, pálido, isso em sequência. Então esse problema, o frio nas mãos, pode ser uma reação, um fenômeno de Renault mais atenuado. Não chega a ter essa mudança da coloração. Agora essa sensação de frio está diretamente relacionado com o IMC. O IMC é o índice de massa corpórea. Então o peso relacionado com a altura. Quanto maior o IMC, quanto maior o peso, quanto mais obeso, mais quente são as mãos. Quanto mais baixo o IMC, mais fria vão ser as mãos. E tudo isso, essa vasoconstrição, essa regulação da temperatura corporal é feita pela secreção de adrenalina, de reação nossa de fuga, reação nossa de proteção. O assunto é super interessante, mas por mais que eu pesquise, eu vejo muito trabalho coreano, pouco trabalho brasileiro. Agora, por que será isso? Será que é por causa da temperatura aqui no Brasil, que esse problema não é tão frequente? Mas puxa vida, eu recebo muitos pacientes aqui no consultório se queixando dessa alteração da temperatura das mãos e dos pés. Eu não acredito que seja só isso. Então vou falar algumas causas, nove causas comuns dessa diminuição de temperatura. A primeira delas é a temperatura ambiente. Se cai a temperatura ambiente, como eu disse, o nosso corpo vai se proteger fazendo essa vasoconstrição e não chegando sangue na periferia. Essa proteção é normal, é fisiológica, ou seja, é uma reação completamente normal do nosso corpo à mudança ambiental. E a proteção para essa situação é a proteção local. Então vai usar luvas, vai usar meias e proteção com... Isso aqui é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês isso aqui que chegou recentemente. É um Hot Hands, é um saquinho que acaba esquentando. Então você pode segurar isso aqui e ele vai manter a temperatura por seis a oito horas. Isso aqui é uma saída bem legal para manter a temperatura das mãos. Mas como eu disse, tem luva, casaco, usar várias camadas de roupas, tudo isso vai diminuir essa oscilação de temperatura. Então você entra num lugar que está quente, aí logo em seguida sai para um lugar que está frio. Esse impacto da temperatura pode ser muito mais agressivo ou um gatilho mais forte para diminuição da temperatura das mãos ou colocar a mão no congelador. Então essa proteção vai acabar evitando o impacto ambiental. A segunda causa muito comum é o estresse, é a adrenalina, a adrenalina pura. Então a gente pode ter o estresse por várias razões. Pode ser ansiedade, pode ser um estresse ambiental, pode ser um estresse familiar na profissão. Então como é que a gente pode fazer para diminuir isso? Em primeiro lugar, o exercício é o mais importante de tudo. Se a gente tem uma cadência no exercício, mantém o corpo ativo, faz atividade física regularmente, a gente vai diminuir a resposta do nosso corpo a esse estresse, a essa adrenalina e não vai ter tanta vasoconstrição. Agora é muito importante controlar a ansiedade também. Como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho já vídeos sobre ansiedade, mas tudo que a gente faz para ajudar a mente, ajudar a parte emocional, pode ser uma yoga, pode ser meditação, pode ser uma caminhada onde você pode espairecer, tudo isso pode ajudar a baixar o nosso nível de adrenalina e a nossa reação ao corpo e consequentemente diminuindo a vasoconstrição e chegando mais sangue na periferia. Terceira causa é o tabagismo, o fumo, o cigarro. Ele pode diminuir a temperatura das mãos por duas razões, uma forma aguda e uma forma crônica. A própria nicotina pode causar essa vasoconstrição logo após o uso do cigarro. Então a nicotina caiu no sangue, vai desencadear essa vasoconstrição imediata e aí pode diminuir a temperatura das mãos e dos pés. Agora existe uma forma crônica também, que é o uso do tabagismo vai levar a aterosclerose e a aterosclerose, que é o dano da parede arterial, pode bloquear a chegada do sangue na periferia. Eu vou falar mais disso ali na frente. Agora, qualquer substância que causa a vasoconstrição pode levar a isso. Então, existem medicamentos, por exemplo, os derivados de Ergo, que são vasoconstritores potentes usados na enxaqueca, por exemplo, e até drogas ilícitas que causam a vasoconstrição também podem levar a essa sensação. E a solução, gente, é muito simples, é parar de fumar, é não fumar, é não usar essas drogas ilícitas ou lícitas e se forem lícitas por algum tratamento de doença, ver se não tem algum substituto que possa diminuir esse problema. Agora, a quarta causa é a má circulação. A má circulação, ela pode ocorrer tanto de forma aguda quanto de forma crônica. De forma aguda é um bloqueio súbito, abrupto do sangue, por alguma razão que seja. Pode ser um êmbolo, um pedaço de coágulo que vai lá e obstrui o vaso. Pode ser também um trauma. Então, tem um trauma, um anel, por exemplo, isso é muito frequente. Um trauma no anel, ele pode causar uma vasoconstrição na artéria do dedo e acabar causando a diminuição da temperatura. Ou de forma crônica, como eu já mencionei, que é a aterosclerose. Então, acaba formando aquelas placas calcificadas e com o passar do tempo, isso é lento, não é tão rápido, mas com o passar do tempo, essa placa vai obstruir essa artéria e não vai chegar sangue na periferia. Então, a má circulação, ela pode diminuir a temperatura das mãos e dos pés, tanto rapidamente, por algum evento agudo, quanto de forma lenta e progressiva. E nesses casos, casos da forma lenta e progressiva, a solução é tomar bastante água, hidratar-se bem, fazer o exercício físico que eu já mencionei também. Existe uma outra causa que seria a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, o coração não vai bombear o sangue na velocidade, intensidade necessária para o sangue chegar na periferia. Isso pode também levar à diminuição da temperatura. A anemia também é uma causa. Então, a anemia pode acontecer por um déficit de ingestão de ferro. Se você está comendo alimentos que não tem um poder de manter o ferro em níveis adequados, você vai, talvez, ser necessário suplementar. E o ferro, ele faz parte da nossa hemoglobina. O ferro é essencial para que o oxigênio grude no sangue, lá na hemoglobina e que ele seja transportado. Então, se a gente não tem ferro o suficiente, o sangue não vai transportar oxigênio o suficiente e também pode diminuir a temperatura distal. É óbvio, a solução é muito simples. É ou se alimentar adequadamente ou fazer uma suplementação de ferro, mas sempre com a avaliação médica para identificar se é realmente esse o problema. O hipotiroidismo é outra causa bem frequente. O hipotiroidismo, então, a doença da tiroide, onde a glândula tiroide deixa de produzir os hormônios necessários e aí o corpo começa a entrar em um estado de letargia. Então, o corpo começa a ficar mais lento, o coração começa a bater mais devagar. Tudo isso acaba levando também a uma diminuição da temperatura. O hipotiroidismo também está muito frequentemente associado ao lipedema. Então, no lipedema, a gente também vê essa diminuição de temperatura em pernas, principalmente em pés. Mas quem que vai tratar o hipotiroidismo? O hipotiroidismo, quem trata é o endocrinologista. O lipedema é um pouquinho mais complicado. Vai ser o cirurgião vascular que tem que ser quem vai fazer o diagnóstico para você. A outra causa é o fenômeno de Renault, que eu já mencionei, mas tem a doença de Renault também. Então, o fenômeno de Renault é quando ocorre essa diminuição da temperatura e mudança da coloração dos dedos, mas não está associado a alguma doença base, alguma causa, alguma origem. Agora, quando tem uma doença, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma dermatomiosite, alguma doença reumatológica que desencadeia tudo isso, aí não é mais o fenômeno de Renault. E uma última causa também, bem frequente, é o diabetes. O diabetes vai causar uma mudança nos nervos. Então, como ocorre um dano nas micro arteríolas que irrigam esses nervos, esses nervos acabam morrendo cedo e acabam desregulando a temperatura local. Então, quem tem diabetes pode ter uma mudança de temperatura em extremidades. Agora, quem que faz o tratamento de diabetes? Diabetes é uma doença de multiprofissional, porque o endocrinologista vai ajudar no controle glicêmico, mas o cirurgião vascular é essencial no controle da saúde dos pés e mãos, principalmente para evitar uma situação muito crítica, que é o pé diabético e mais raramente a situação da mão diabética. Então, sabendo de tudo isso, você já deve ter visto que pode parecer um problema simples, mas que pode ser decorrente de algumas situações bem mais complicadas. Então, a grande pergunta é quando que eu tenho que me preocupar? Quando que eu tenho que procurar um médico? Bom, se esse frio excessivo nas mãos e nos pés está ocorrendo de forma normal em dias frios e não de uma forma exagerada, normalmente não é um problema que precisa de um médico para avaliar, só o aquecimento do local já é o suficiente. Agora, se tem outros sintomas associados, como por exemplo, dor, então está com frio, mas dói ou está com frio e tem inchaço, está com frio e tem alguma outra problema ali no local, tem formigamento, tem alteração de coloração, muito provavelmente você vai precisar de uma avaliação médica, principalmente quando isso se torna muito frequente. Se aumenta a intensidade, a frequência, se tem uma mudança nessas características, é importante você conversar com o médico, porque pode ser então a falta da chegada do sangue no local e essa falta de chegada no sangue pode levar até em casos assim bem mais graves até mesmo a amputação. Então vamos lá, quais são as dicas gerais para evitar um problema com as mãos e pés frios? Em primeiro lugar, já mencionei, aquecer com luvas, meias, roupa adequada, talvez usar esse saquinho que esquenta, isso também ajuda, já vi que existem alguns eletrônicos também, isso é bem interessante. Em alguns casos mais extremos, é possível aquecer com uma água morna, tomar muito cuidado com água quente, porque quando você diminui muito a temperatura dos dedos, você perde a sensibilidade, então se você colocar água quente demais, você pode acabar queimando a pele sem perceber. Então aquecer com água morna e secar logo em seguida, não deixar essa umidade, senão isso também pode vir a ser outro problema. Evitar mudanças bruscas de temperatura, principalmente se você vai mexer no congelador, por exemplo, está no quentinho e enfia a mão lá no congelador, essa é uma mudança brusca de temperatura que pode desencadear o fenômeno de Renault. Agora, lembrar também que se você está na casa quente e sai no frio, muito gelado, essa mudança também pode desencadear essa vasoconstrição. Se você estiver bem protegido, isso pode não acontecer. Agora, no geral, aquilo que eu sempre falo e que realmente tem importância nesse aspecto, é o exercício físico. O exercício físico é super importante para manter o nosso nível basal e a resposta correta do nosso corpo à adrenalina. A alimentação, a alimentação é muito importante, então se você estiver comendo tudo errado, nosso corpo vai estar com o metabolismo errático também, então a gente tem que comer certinho. E a hidratação, tomar bastante água, manter o corpo hidratado e sem água o nosso metabolismo não funciona. Só que aí eu vou explicar um pouquinho melhor. Imagina que a gente precisa da água para diluir o sangue. O sangue é líquido, se não tem água, ele vai ficar mais viscoso, mais espesso. Ele tem uma dificuldade maior de progredir, de andar dentro das nossas artérias e veias. Então a gente tem que ter bastante líquido. Agora vou contar um segredo para vocês que é para fazer bom uso dessa informação. O álcool em pequena quantidade, ele tem um efeito vasodilatador. Então uma taça de vinho, ela pode acabar causando essa vasodilatação e ajudando a aquecer a periferia, só que o álcool tem os seus efeitos maléficos também. Eu tenho um vídeo inteirinho falando do álcool aqui, eu vou colocar para vocês assistirem. Então saibam dessa informação, usem com muita parcimônia essa dica que eu estou dando. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. Espera um pouquinho que eu vou colocar o melhor próximo vídeo para você assistir e até o próximo. Tchau. Tchau.